Meus queridos povo lindo de Deus, aqui está o nosso amigo e missionário, tá? Glória a Deus! Mike, o Mike é um missionário, irmãos. Amém, Jesus! Ele é verdadeiramente um missionário. O Mike, em suas angústias, tribulações, ansiedades, em suas caminhadas, o Mike coloca no coração, traz ao pensamento, ganhar o mundo, fazendo a obra, pregando o evangelho, fazendo visita nos lares. E essa semana teve uns dias que a Andréa me perguntou, por que, amor, que ele fica assim? Eu falei, porque se a pessoa ficar parada, ela não produz nada. E a pessoa tem que andar, tem que viver, tem que fazer alguma coisa, tem que estar em movimento. pastor, eu lembro que eu morava em Patinga, e do nada eu levantava e saía, ia passear nos lugares, ia fazer visita nos lares, eu me convidava. Eu faltava me oferecer para pagar o pastor. Pastor, eu pago. Eu me identifico. Eu pago, senhor. Eu pago, eu oferto na igreja, eu quero pregar aqui. Porque eu queria estar pregando, eu queria estar orando, eu queria estar no meio do movimento, eu queria estar entestido, eu queria estar envolvido, eu queria estar ocupado nas coisas de Deus. É isso que eu me identifico. Se você não se ocupar com as coisas de Deus, você vai para o bolo. Vai para o bolo. Você sabe o que é bolo? Então pesquisa no direcionário gay. Que tu vai para o bolo, não é, Jennifer? Jennifer está ali morrendo de rir. Já, já ela aparece aqui para dar o ar da beleza feminina. Se você não ficar na presença de Deus envolvido, você vai para a pornografia. Vai. Vai. Vai para a carne. Vai para a carne. Então você tem que ficar envolvido nas coisas de Deus. Eu não me preocupo em pagar minha passagem, em entrar em cinto de recuperação. Eu saio, pastor, eu cheguei com duas malas, porque eu ando com as minhas mercadorias. Mala desse tamanho eu dei para ele. Porque eu vendo com a minha passagem e vou embora para casa. Por quê? Porque morar sozinho não é fácil. Falta de afeto não é fácil. E se eu não me preencher com Jesus Cristo. E Jesus fala que quando eu vou fazer algo para ele, é quando fizer. A um dos seus pequeninos está fazendo para ele. Quando disseram bem assim. Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão te chamando lá fora. Ele disse o quê? A minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a minha vontade. Eu quero ser mãe, quero ser filho, quero ser irmão. Quero ser tudo de Jesus. Então, eu falei, Senhor, eu quero ser um desses poucos seifeiros na Seara. Se estão incomodados, eu quero saber que eu quero ficar firme. Porque se eu não estiver envolvido fora de casa para fazer a obra, eu vou para o que não presta. Para a carne e eu não quero voltar da onde Jesus me resgatou. Em nome de Jesus. Então, esses dias eu ouvi alguns comentários, alguns questionamentos. Não foi crítica, não. Pastor, existe alguns desses meninos aí que querem ser você. Existe. Existe alguns bons que querem imitar e ser igual a mim. Eu te dou três exemplos dele. O Hélder, o Marcos Araújo e o Mike. Ainda tem o Adriano. Ainda tem o Fernando. Viu? Ainda tem o Rafael de Maranhão. E muitos desses meninos, eles querem ser igual a mim. E eu louvo a Deus por isso. E é para eles ser mesmo igual a mim. Imitar a mim como eu imito o Paulo. O Paulo imita Jesus e nós todos imitamos a Cristo. Porque igual ninguém é igual a ninguém. A gente quer ser parecido. A gente quer fazer a mesma obra. Sugiro alguns. Alguns que eu não vou mencionar o nome. Rio de Janeiro, Minas Gerais. Sugiro alguns que querem ser igual a mim, mas querem o que eu tenho. E não querem o que eu faço. E o que eu tenho? Eu tenho muito trabalho para fazer. Eu tenho muita obra para fazer. Eu não tenho milhões. Eu não estou enriquecendo às custas de ninguém. Eu não estou fazendo nada desonesto. Eu estou fazendo a obra que Deus me confiou. Olha que belezura de lugar. Né, Mike? Maravilha. Bem-se de... Tá, pronto. Eu falo agora. Olha, como é maravilhoso chegar aqui e ouvir o som da natureza. E uma cobra morta lá no portão. Toma, Matiessa. Lá, meu cara. Matou a cobra. Com a cabeça esmagada. De uma cobra esmagada no meu portão. Toma. Então, aqui é um lugar que a gente vai usar. A Jennifer está bem ali orando. Ora mesmo, minha filha. É hora. Interceda. Interceda por nós e por este lugar. Este lugar será um lugar de adoração. Vou contar uma história pequena, que não deixa de ser uma palavra ministrada para você. Vou lhe pedir algo. Vou fazer um grande pedido nesse vídeo. E depois vou deixar o Mike falar um pouco, para o vídeo não ficar muito extenso. Certa vez, eu internado nas drogas. Internado era enfurnado. Era destruído nas drogas. Eu tinha um cabelo longo. Um rosto bem mais fino. A aparência bem mais feminina. Hoje eu não tenho aparência feminina. Quem fala isso é intriga da oposição. Porque eu não tenho nada de mulher. Nada, nada, nada de mulher. Se ficou, se ainda está um jeito, três jeito, uma mazela, uma sequela, um temperamento. Isso tudo é resíduos. Resíduos de uma vida inteira de pecado, destruição e derrota. Quem conheceu a mim, quando eu andava de Flavinha, 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 nas grandes metrópoles do país, vai saber que eu já mudei muito. E pretendo mudar muito mais. Tudo que nos acontece serve para nosso crescimento, aprendizagem. A gente retém o que é bom e lança fora o que é ruim. Não era isso que eu estava te falando de manhã? Sim, sim. Nunca mais na minha vida você vai ver eu brigando. Talvez eu use bastante o canal Tretas e Diálogo para esclarecimentos e para responder a obra que Deus fez na nossa vida. Não há pessoas, não há canais, não há brigas, palavrões, xingamentos, sem fundamentos. Isso não tem nenhum porquê. Então, eu estava internado nas drogas. O cabelo grande, a cara pálida, amarela, pálida mesmo, com a camisola branca, até o joelho. Já tinha mais de semanas. Eu só saía na rua, pegava diárias, que eu cafetinava, roubava clientes, que não eram clientes, era vítima. Voltava para casa, pegava droga, muita droga, muita droga. Eu tinha algumas armas na sapateira, tudo coisas roubadas, frutos de maldições. E isso, irmãos, eu falo para você há 20 anos atrás. Vamos dizer, 2003 para cá, quanto tempo tem? Vai fazer 20 anos. Vai fazer 20 anos. No ano que vem. É, tem 19 anos. Exatamente. De 2003 para 2022, 19 anos. Vai fazer 20 anos que Deus usou uma mulher para ir na minha casa. Na minha casa, eu morava com um irmão meu, que na época era crente. Hoje ele não é um irmão meu. E eu ouvi quando ele disse, não vai não, Rosinha, ele vai te bater. Ele sempre me chamou de ele, Flávio. Minha família sempre me chamou de Flávio. Eu nunca exigi nem obriguei ninguém a aceitar o que eu queria ser, não. Sou bem diferente. Eu não obrigo ninguém a me aceitar, não. Discordo disso. Então, o Raí me chamava de Flávio. Não vai não, Rosinha, que o Flávio vai te bater. E ela, vou, Raí. Eu vou, eu prefiro apanhar dele do que apanhar de Deus. Deus mandou eu vir. E eu já estava em transe, que eu tinha usado muita droga a noite toda. O dia tinha amanhecido. E eu já estava na porta esperando. Antes dela bater na porta, eu já abri. Falei, o que foi? O que é que você quer? Xinguei ela de um monte de nome racista. Xinguei a Rosinha de todo nome racista, vulgar, imoral, perverso, que eu não vou repetir no vídeo. São palavras pesadas. A Rosinha disse, Flávio. Falei, não, me chama de Flávio. Já queria agredir ela. Eu não obrigava ninguém da minha família a me chamar de Flávia. Mas a Rosilene, quando ela me chamou de Flávio, entrou um demônio dentro de mim. Eu falei, não, me chama de Flávio. Senão eu vou te matar a sua maca. E xinguei ela de tudo quanto é nome. E ela falou, calma. Eu chamo você do jeito que você quiser, mas você precisa me ouvir. Falando, eu não quero te ouvir. Eu te odeio. E você, eu não gosto de você. Você sempre foi pi, galo e xinguei ela de tudo quanto é nome. Ela falou, tá, Flávio. Eu fui tudo isso. Eu fui tudo isso. Inclusive junto com você. Junto com você, nós aprontamos de tudo, Flávio. Mas eu não sou mais. Eu sou uma mulher de Deus. Eu sou uma mulher casada. Eu sou uma mulher honrada por Deus. Há muitos anos eu saí dessa vida, Flávio. Falei, mentira. Mentira, é tudo mentira. Você está se escondendo atrás. Os mesmos ataques que nós recebemos hoje, eu ataquei a Rosinha nesse dia. E ela, Flávia, Deus mandou e eu vim aqui. Eu falei, que Deus? Que Deus? Que negócio de Deus? Se Deus está preocupado com a minha vida, Deus não estaria aí para mim. Deus não existe. Deus não me ama. Deus não me quer. Eu tinha um ódio de Deus. Mas Deus não tinha ódio de mim. E ela disse, Deus mandou e eu vim aqui. E Deus mandou e eu vim falar para você, Flávio. Que eu tive uma visão com você. E eu disse, que visão, Rosilene? Eu vi você com a Bíblia embaixo do braço, com cabelo curtinho, fazendo a obra de Deus. Falei, como assim, Rosinha? Isso não existe. Eu jamais vou cortar meu cabelo. Eu adoro meu cabelo. Meu cabelo é tudo que eu tenho. Eu tinha um cabelo muito grande. Cabelo muito bonito. Obrigado, meu Deus. A Jennifer e a Ana, a coisa mais linda. Então, ela falou, Flávio, Deus vai mudar a tua história. E eu não acreditei, não. Falei, mentira, tudo mentira. E Deus manda eu te perguntar. O que queres que eu te faça? E eu... Deus mandou eu me perguntar o quê? É. Quando Deus manda, irmão. Você não tem que questionar. Estava ali, à beira do poço, um homem que havia trinta e oito anos enfermo. E Jesus, vendo e sabendo que estava naquele estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficação? E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem ninguém, não tem homem algum, que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas quando eu vou, desce outro na minha frente. E Jesus disse, na hora, para ele. Levanta. Toma teu leito e anda. Isso está no livro de João, no capítulo 5. Viu? Jesus, ele não perguntou para ele. Quais eram as suas dificuldades? Quais eram as suas limitações? Quais eram as suas improbabilidades? Quem eram os seus inimigos? Quais eram os obstáculos, ou as pedras, ou os buracos, ou as covas, ou as fornalhas? Jesus não perguntou para ele, nada disso. Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Queres ficação? E ele, ele, ele arrumou, ele expôs ali as suas dificuldades. Você acredita fielmente que Jesus não sabia o que ele precisava? O que ele queria? Jesus não sabe o que nós precisamos? O que nós precisamos? O que nós queremos? O que nós necessitamos? É claro que Jesus sabe o que a gente precisa. Mas ele quer ouvir da tua boca. O que queres que te faça? Nesse dia, ela falou isso para mim, eu nunca conheci essa palavra. Eu fui conhecer essa palavra muitos anos depois. E eu preguei essa palavra mais de dez vezes em muitas igrejas. O meu canal, eu mostro a palavra junto com o testemunho, misturado com uma grande obra, misturado com debates, com muitos diálogos, mas também com muitas tretas. E aqui a gente resolve tudo. A gente esclarece, a gente dá a resposta, dá a você a oportunidade de você conhecer a gente. O número do nosso celular, a nossa casa, o nosso trabalho. Eu presto conta de tudo que a gente faz para quem nos ajuda. Quando a Rosinha perguntou para mim, o que queres que eu te faça? Eu respondi para ela, tá. Deus vai me libertar? Então eu quero que Deus mude o meu jeito. Porque eu apanhei muito na minha vida. Eu quero que Deus me dê uma casa para eu morar. Porque eu não tenho onde morar. Eu moro nas casas dos outros. Eu moro de aluguel, eu vivo nas ruas. Eu quero que Deus me dê uma esposa. Me dê uma família. Eu pedi até a Deus um filho. Que meu sonho sempre foi ser pai. E não é por falta de namorar não, que eu namoro a minha esposa. Eu sou um homem, amante, marido, fiel à minha mulher, para a glória de Deus. Eu luto, luto muito para ser uma pessoa melhor. Só Deus e ela e quem convive na nossa casa sabe como é o meu temperamento. Eu já disse dezenas de vezes. Eu ainda vou falar para você o que a André já suportou ao meu lado. Eu falei ontem no vídeo da boneca. Eu vi bruxas, eu vi monstros, eu vi visagens, eu vi visões. Eu tive miragens, eu tive alucinações. Eu andava pelas ruas em Brasília, em Braslândia, Taguatinga, Ceilândia. Eu ouvia gritos de pombagiras, gaitadas, risadas fortes, tenebrosas. Eu ouvia vozes dizendo vou te destruir. Vou te matar. Eu tentei o suicídio quatro vezes. Até o dia que a Rosinha chegou na minha porta e falou o que queres que eu te faça. E eu disse para Deus o que eu queria. Na casa de recuperação eu comecei a pedir a Deus o dom do discernimento. Eu comecei a pedir a Deus uma nova história que mudasse minha história. Eu fui trabalhar de cobrador de ônibus e durante oito anos e alguns meses eu fazendo outros bicos. Eu achei minha vida inútil. Eu achei minha vida vazia. Eu pregava, Mike, dentro dos ônibus. Eu pregava nas paradas de ônibus, nas padarias. Eu pregava em tudo quanto é lugar. Mas eu achava minha vida muito vazia e triste. Então eu comecei a pedir a Deus que desse um rumo na minha vida. Que desse uma direção na minha vida. Que desse um objetivo na minha vida. Eu queria exatamente estar onde eu estou hoje. Glória a Deus. Eu queria exatamente ser o homem que eu sou hoje. E o que você quer que Deus te faça? Qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua missão? Então, eu não estou só. Essa semana mudou-se para Brasília. Através do nosso ministério. Foi a gente que arcou com as passagens de avião. Em quatro vezes no cartão. Emprestado. O Helder Alucineide e a pequena Lara Radassa. Uma família. Pai, mãe e filha. Ficaram, estão hospedados na casa de uma amiga minha em Brasília. Alugaram uma casa ontem. Eles alugaram com o próprio dinheiro deles. Ele tinha um dinheirinho dele que ele trouxe de Rondônia. E o Helder está em Brasília. Ele alugou uma boa casa para morar. Eu estou tentando ajudá-lo. Mandei uma oferta para ele. Para tentar comprar algumas coisinhas. E quero pedir aqui no nosso canal. No nosso vídeo. Quero pedir você que mora em Brasília. Você que mora em Brasília. Atente o pedido de um servo. De um pastor também. De uma pessoa que faz a obra de Deus. De um obreiro. Você tem um móvel. Um sofá. Um guarda-roupa. Uma cama de solteiro. Outra de casal. Você tem uma boa geladeira. Você tem dois, três fogão dentro de casa. Dois, três botijão. Você tem um móvel que você quer trocar. Ah, eu estou com vontade de trocar esse fogão. Então troque agora. Agora é a oportunidade. Tu quero trocar a minha mesa. E troque agora a sua mesa. E pega essa usadinha. Que você enjoou. Que está com um defeito pequenitito. Ideal, Helder. O Helder está morando. Vai morar no centro da Ceilândia. É bem no centro, irmão. Na segunda quadra. Viu? Próximo ao supermercado extra. Tá? O Helder está morando ali. Onde é minhas origens. Onde foi e ainda é. As minhas origens. Ali será. Eu farei da casa do Helder também. O Helder fará. Lá começará. A igreja liberta por Deus. Terá cultos. Uma vez por semana. Depois duas. Depois três. Até juntar um povo. E nós abrir uma grande congregação. Glória a Deus. É. Em nome de Jesus. E se sair extensões e mais extensões. O Helder lá. Eu aqui. Mike deve vir para cá me ajudar. Depois vamos abrir em Belém. Adriano e Fernando no Rio Grande do Sul. E aí. A gente vai expandir em Rio de Janeiro. E aí um projeto para Goiânia com o pastor Lincoln. Em Goiânia nós vamos abrir um projeto com o pastor Lincoln. Tá bom? Vamos fazer parcerias. Com o pastor Anderson Silva. Com o pastor Gustavo. Vamos fazer parcerias. Espirituais. Ensinamentos. Obras. E eu vou fazer reuniões com eles. Para que todos eles cumpram. Aquilo que um dia eles falaram que poderiam fazer. Rio de Janeiro. Pastor Jairo. Viu? É. Nós vamos fazer parceria com outros ministérios. Para abrir Igreja Liberta por Deus. Para trabalhar na área da sexualidade. Sensualidade. Homossexualidade. Promiscuidade. Devacidão. Paixões infames. Trabalhar. Maldições e bênçãos hereditárias. Porque tanto uma como a outra alcança você. Viu? Deuteronômio 28 diz muito isso. Nós vamos trabalhar em prol de um ministério que para quem? De e para quem? Quem quer sair da vida. Não é só gay, lesga não. É adúltero, promíscuo, imorais e perversos. A Bíblia diz que todo coração é perverso. Não existe ninguém de coração bom. Não existe ninguém de coração puro. Não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém santinho. A Bíblia manda. Você vai ler livro de 1 Pedro. Vai dizer ser de santos. É uma indicação. É uma orientação. Se santifique. Procure não pecar. Procure se santificar. Procure se abster das coisas erradas. Dos vícios e das maldições. É isso que a Bíblia quer dizer. Então, quando você aponta seu irmão, tem três dedinhos apontados para você. Então, a gente vê muitos. As pessoas olharem para nossas falhas, nossos defeitos, como se elas fossem perfeitas. Você não é perfeita. Concorda mais? Sim, com certeza. E é bíblico. Então, fique essa palavra para o seu coração. Quer falar mais alguma coisa? Amém, rapidamente. Fale sim. Primeiramente, olha, você que está aqui. Se inscreva no meu canal, Mike Linhares. Dê esse apoio aí. Está quase 5 mil inscritos. 5 mil para a glória. Deus é fiel, maravilhoso. Quem te ajudou nesse canal, Mike? Pastor Flávio. Deu muita motivação. Porque eu abri e larguei lá. E quando vim para cá, pastor, me deu motivação. Ele falou, vá pregar a palavra. Vá dar testemunho. Vá fazer a obra de Deus. E essa motivação fez... Olha só. Foi tão maravilhoso que essa motivação fez com que acabasse aquela carência dentro de casa. Carência. Aquele vazio dentro de casa. Porque agora eu tenho um público onde eu me relaciono falando de Deus e sou preenchido. Mas ainda por Deus. Já já é a Jennifer também. Pastor, falando de agorinha, dois fatos que eu quero passar. Primeiro foi que eu estava com a netinha em Brasília. E nós andando lá, a netinha falou, Mike, foi nessa rua bem aqui. Flávio entrou ali dentro, se montou, saiu. E a mulher gritou, ei, Jesus vai te libertar. Lá no Pátio Brasil. Aham. E ela falou para mim, local lá. E eu lembrei. Vá, tu e tu já foi inferno. Eu não vou e nem tu vai. Então, eu mate essa. Que bom. Aí eu revei, falando agora. Eu me lembrei que a netinha mostrou para mim o local que Jesus começou a trabalhar já na vida dele também. E outro ponto importante que ele falou aqui sobre o que queres que eu te faça. Também está em Marcos, capítulo 10, 46, diante do cego Bartimeu. Estava à beira do caminho. Mas quando ele gritou, Jesus diz, tragam ele para sair do caminho e vir, para sair da beira e vir para o caminho. Porque no caminho vai ter a pergunta, na beira do caminho não acontece nada, mas no caminho acontece. E quando ele está no caminho, Jesus pergunta. Jesus sabia. Mas só que ele queria, como ele falou, ele queria ouvir. O que tu queres que eu te faça? E ele diz, Senhor, eu quero ver. Que eu volte a ver. Aí Jesus fala. Eu quero ver. Então veja. E Jesus continuou nesta manhã falando. O que tu queres que eu te faça? Eu estou querendo ouvir qual é a causa? Qual é a situação? O que é que você necessita? O que você precisa? Diz. Se eu for para a Bíblia, também está escrito. Aquele leproso, ele chega até Jesus e ele faz o quê? Quando ele se prostra em Jesus, ele fala. Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. E Jesus fala. Sim, eu quero. Seja limpo. Jesus tem o prazer e quer te abençoar. Quer mudar o cativeiro. Quer fazer o impossível acontecer. Jesus quer andar contigo. Jesus quer fazer paz na tua vida. Agora ele pergunta. O que você quer que eu te faça? Qual é a causa? Qual é a área? O que está sendo impossível? Qual é a opressão? Jesus quer saber. Salmo 37, 5. Entrega nesta manhã. Mas com fé, confiando. E o mais, você vai testemunhar da glória de Deus. Fica essa palavra no Jesus. Você não quer falar nada? Então vem aqui. Vem aqui e dá a palavra final e a sua oração. Olha a nossa princesa. Olá, povo lindo de Deus. Mais pra frente. Eu quero um. Eu também vou te falar. Eu quero complementar aqui essa palavra maravilhosa que Deus colocou nos corações hoje. Porque é algo que o Senhor fez na minha vida também. Mas pra Deus operar, Ele precisa que nós reconheçamos que nós precisamos. Porque quando Ele disse, o que queres que eu te faça? Ele já sabia. A pessoa estava cega. A pessoa estava enferma. Jesus sabia da situação daquela pessoa. Jesus sabe da sua situação nesse momento. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Você. Você está reconhecendo o que você precisa? Oh, glória a Deus. Você está reconhecendo o que você precisa? Porque enquanto eu não reconheci que eu precisava de Jesus, que eu estava no lamaçal do pecado, Ele não fez nada por mim. Mas quando eu clamei, quando eu clamei, a palavra diz, clame a mim e responder-te-ei. Jesus, Ele se inclinou pra mim. Ele ouviu a minha petição, o meu clamor. Eu falei, Jesus, muda a minha vida. Eu preciso de Jesus. Olha a vida que eu levava. Pra quem não sabe, eu vim da transexualidade também, da homossexualidade. Eu vivia uma vida encharcada de lama no pecado, na escória. Eu era usuária de drogas também. Jesus me resgatou. Jesus limpou a minha vida, curou todas as enfermidades da alma. O pecado, Ele é a enfermidade da alma. E Jesus, Ele veio, Ele veio pra curar essas enfermidades e te dar uma nova vida. Aleluia. Porque o que é impossível pros homens, não é impossível pra Deus. Nós servimos e nós cremos num Deus de milagre. Ele mudou a nossa história e Ele está aí te dando uma oportunidade pra mudar a sua história também. Então clama a Ele e creia, porque tudo é possível ao que crê. Amém. Fica com essa palavra em nome de Jesus e creia que o Senhor tem poder pra mudar a sua história. Em nome de Jesus. Quem diria que hoje nós estaríamos aqui três libertos por Deus. Três libertos por Deus. Temos a vida transformada e hoje nós vivemos pra glória de Deus. E essa casa que nós estamos aqui hoje, estava ali profetizando. Pessoas entrarão daqui enfermas e sairão curadas. Entrarão aqui cativas e sairão daqui libertas pra glória de Deus. Nós cremos que grande será a obra nessa casa. Nós contamos com você, com a sua oração e com a sua oferta também, viu? Em nome de Jesus. Vamos ter muita obra aqui pra fazer. Olha, e a gente fala isso porque a gente está tendo essa ousadia, essa intripidez de fazer vídeos assim. Porque nós precisamos, irmão. É uma obra carente, é uma obra difícil, é uma obra espinhosa, ardilosa, viu? E eu vou até me atrever a dizer venenosa, viu? Porque eu tenho gente venenosa querendo nos difamar, caluniar, destruir. Mas não vão conseguir. Em nome de Jesus. Não vão. A gente tem pés, mãos e boca pra ir atrás, orar, buscar, semear, falar, gritar, clamar. Então nós fazemos isso. O grupo está crescendo, o ministério está crescendo, a família está aumentando. E eu reforço o apelo aqui. Você tem uma cama, uma geladeira, um fogão, uma guarda-roupa, um armário, uma mesa. Ajude o Hélder em Brasília. Quem é de Brasília, ajude a montar a casa do Hélder, que será a casa de um libertos por Deus, de outros libertos por Deus. Eu até vou ficar lá também em junho. Eu estarei lá com o Hélder nessa casa. E lá nós começaremos um ponto de pregação, um ponto de reunião, uma congregação, um ministério na vida, porque eu e você somos a igreja de Cristo. Eu e você somos o libertos por Deus. Lá também você vai poder doar as roupas, alimentos. Ajudem o Hélder nessa obra, irmãos. Ajudem a gente nessa obra, pra gente resgatar gays e travestis do mundo, da prostituição e das drogas, da mentira, do engano. Não somos apenas ex-gays e ex-lésbicas. Nós somos... Nós éramos perdidos e somos hoje encontrados. De perdido para salvo, libertos por Deus. Aleluia. Pra quem não sabe, ela tá morando com a gente, viu? Só vai sair do nosso abraço pros braços do marido. Gente, isso é a honra de Deus, né, minha filha? Morando com a gente. Eu fico a Deus por isso, porque, olha, outrora uma pessoa que nem os familiares queriam em casa. E hoje eu me sinto honrada por Deus, por ter me dado uma família tão linda que cuida de mim. São pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida. Lá eu tenho conforto, lá eu tenho um lar. Lá eu tenho pessoas que me apoiam. Lá eu tenho pessoas que me ensinam o caminho. E nos ajudam. Ela tá aí nos ajudando. Eu amo, eu amo. Ela cuida da nossa casa, cuida do Tiago, cuida da obra. O Mike viajando o Brasil. Daqui a pouco tá viajando o mundo. Segunda-feira eu estarei indo pra Cidade Santa. Sozinho, a Andreia não vai dessa vez. Porque é um presente. Foi uma benção de alguns pastores. Que Deus me abençoou muito. E provavelmente nós vamos pra Europa e pros Estados Unidos através de duas irmãs que também entraram em contato conosco. Que querem nos levar pra pregar. Conhecer muita gente na Europa. Que eu acho que é Suíça. E Inglaterra, né? E Estados Unidos. Esse ano, muita coisa vai acontecer. Reuniões. E vamos abrir esse ministério com a gente. Abre esse ministério com a gente. Em nome de Jesus. Beijo no coração. Beijo. Tchau.